Manda amor, chato. Conquista e alcançada. Independência. Ai, do jeitinho que eu deixei. Amei. Gostei disso aqui, hein, meninona. Vamos lá, não sei o que é isso. Menina, deixa eu dar uma olhadinha. Alguém veio morar comigo? Alguém veio morar comigo! Já fiquei triste aqui. Moleque, e agora? O ano é 2015. Cadê a sala, gente? Já me perdi. Ai, a mão tá... Estranha. Eu acho que essa pessoa gosta de umas coisas holísticas. E tal... Porta-copo, né? Ai, que bonitinho. Eu acho que não é... Deve ser holística, não é mais de ET mesmo, então... Mano, tem até terra aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Olha, eu vou colocar uns livros aqui... Jogos... Putz... Itch... Então, eu vou deixar aqui, assim, ó... Um de cada ladinho aqui... Ah, não, não, não... Eu vou deixar esse aqui... Eu não sei o que é isso... Ah, dei mais dois. Deve ter mais um. Ih, filho... Sobrou um aqui. Oh, cacete de agulha. Olha... 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 Oi, menina. Que corpo eu tenho? Ué, não cabe mais nada ali, gente. Tá mentindo? Gente, infelizmente, não tem mais lugar pros meus pintinhos, entendeu? Ai, caramba... Eu acho que eu vou deixar só livro aqui na estante. Gente, eu não vou fazer mais isso aqui, não. É muito livro, gente. Pelo amor de Deus. Foi pra mais um lugar! Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, caramba! Não se perceberem. Isso acontece com frequência com qualquer livro que eu escolho aqui. Hum... Deixa eu tirar... Eu vou tentar colocar os joguinhos aqui. Ah, isso é Blu-ray? Isso não é joguinho? Não. Não. É mais esperto deixar... Deixar empilhado. Porque são várias coisas, né? Ahn... Mas essas musiquinhas são muito... Animal Crossing não. Estar de Ovali. Seis filhos e vai nascer mais um. Um... Ó... Arrumado. Só que eu acho que... Não. Aqui é pra uma pessoa só mesmo. Será que eu boto aqui? Não sei. Não. Não. Não bota... Não bota... Não bota aqui, não. Gracinha. Olha como eu sou querida, gente. Tá vendo como eu sou querida? Eu já tinha até separado a minha roupa dentro dela. Eu sou muito querida. Eu sou muito querida. Olha aí, ó. Ai... Que gracinha. Ai... A mão tá doendo. Eu tenho um assim... É muito fofinho, né? Dá vontade de amassar. Vontade de apertar muito. Ah... Que bonito. Que bonitinho esse! Ai, não. Essa é camisola. Guarda. Um telefone. Ai, que bonitinha. Ai, que bonitinha. Ai, que quanta roupinha linda. Que linda, velho! Eu amei! O que é isso? Acho que é incenso. Ela é meio holística, sim. Sabia! Ai, que vestido mais lindo! Que fofo! Ela tem uns vestidos muito lindos! Nossa, ela tem mais roupa que eu. Não! Não! Sutiãs! Calcinhas! E mei... Não, isso é uma calcinha. Meias! Que gracinha! Tudo arrumadinho! Calma! Qualquer qual... Não, é assim. É assim, é. Calma. É esse... Ai. Olha! Acabou certinho, molécula. Ai, muito fofo! Que mentira que não dá pra botar aqui. Ah, dá. Mas esse aqui não. Mentira. Mentira. Hum... 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 Eu acho que cada uma tem um celular. Sei lá. Ai, banheiro. Misaki e Agami, muito obrigada pelos quatro meses. Vando amor, chato. Kamaleon, muito obrigada pelos cinco meses. Vando amor, chato. Desodorantezinho. Desodorantezinho. Caramba. Caramba. Ai, que lindinho. Caramba. Hum... Putz, agora vou ter que organizar, né? O relso. Ah, que barulhinho gostoso. Brrra. Barulhinho gostosinho. Eu imagino eu tirando, sabe? O negócio. O negócio é... Brrra. Ô, mas que pente, hein? Cacete, moça. Que pente é esse, hein? Eu não uso mais chapinha? Galera, não uso mais chapinha no jogo aqui. O último negócio de uma chapinha antes. Agora não tem mais, ou seja... Ah, gente. Gente... Onde é que eu vou pôr isso? Vou deixar aqui mesmo. Tá aqui já... Opa. Tá no chão. Tá. Opa. Banheiro foi. Quarto também foi. O escritório não tem nada pra fazer. Só falta cozinha. Ó, me livrei de algumas coisas e... Peguei... Peguei... Ó, já tá bom aqui. Não muda, não. Ó, gente. Não tem um ganchinho? Um cocôzinho, gente. Ah, não muda nada, é isso. O que é isso? O que é? Ai... Não acredito. Por favor. Ai, mentira, mentira. Ai, gente. Onde eu vou pôr isso? A esponjinha cabe aqui, hein, galera? Bom, os temperos eu vou pôr tudo aqui. Óbvio. Isso aqui é aqui dentro. Gente, mãe, não cabe aqui. Não. Não. Deixa eu tentar organizar aqui. Mano, eu ia falar que isso aqui é na gaveta. Não. Não. É na gaveta também. Ai, não dá, velho. Gente, pelo amor de Deus. O que é que eu vou pôr tudo aqui é na gaveta? O que que tá errado aqui? Sabia! Onde eu vou pôr? A planta! Ah, planta! Esqueci! Agora está muito mais aconchegante Parece um lar Ai, casa nova Casa nova Ai, que lindo Estamos juntas ainda Ok A gente foi para a Índia Não está certo aqui Isso aqui é definitivamente no banheiro É um lavabo E menino, não é aqui não Esse aqui Eu nem vi Ah não, é aqui mesmo Ai, tem quarto de neném Neném Deixa eu arrumar a sala Oh Que lindo Up Olha O DVD de Up Gente Videogame Donnie Darko Sei lá Se esse é o nome Não O Up Vai ficar em cima Ai, esse não cabe aqui Tem que ser embaixo Godzilla Godzilla Eu lá sei Nem sei jogo Ai, não está doendo Tô com frio Tô com frio Preciso fazer Pips Pips Um quadro feio Horrible Um velho Agora são dois controles De Wii A bengala Ai, gente Esse é até feio Ai, Jesus Que coisa Ai, acabou Tem muita coisa Será que se a gente fizer assim Várias vezes vai queimar? Não queima Tá? Pra que ficar enchendo o saco Falando que queima Não queima Vou falar que só tem dois livros Ai, isso aqui não é livro Isso aqui é um DVD Ai, minha mão Jubile Ó, vou pôr esse aqui Vou pôr esse aqui O Wii Vou deixar aqui Com os dois controlinhos Deixar esse trem feio Vou deixar esse trem feio aqui E esse aqui também Vou deixar a florzinha no meio Deixa eu separar o que que é jogo de Wii E o que não é Tô se parando errado aqui Nem sei o que é isso Nem sei o que é isso Ih, não vai dar Não vai dar pra deixar tudo atrás do Up Não, hein Oh, 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 oh Esqueci desses dois joguinhos Este e este E este Ponto É, o Up ficou meio escondidinho ali, gente Nothing compares to you Nothing compares to you Oh, no, baby Na, 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 na Nothing compares to you Oh no baby Essa aqui é nessa mesa Com toda certeza Deixa eu colocar o outro aqui E esse eu vou botar Aqui em cima Isso aqui, mano, é na cozinha, certeza Ai que cozinha bonitinha Olha Ah, esqueci desse Mas cadê o outro console? Tá faltando um Tá faltando É, tá faltando um Tá, agora Eu quero ir pro escritório Tá, deixa eu ver Eu vou guardar os livros aqui Post-it aqui com certeza Isso também aqui com certeza Isso também aqui com certeza Isso não é certeza Gente, ela é 25 anos com o mesmo computador Ih, menina Que nada O computador tá aqui Calma que eu não tô enxergando os negócios Esse aqui com certeza Ai, um reloginho O que vocês vão jantar hoje, gente? Tô com fome Livro de criança Eu sou escritora? Eu sou escritora? Gente Sim A minha esposa deve ser escritora, gente Ai, diminuiu o volume do meu negócio aqui Inclusive, deixa eu ver se tem outro escritório Não Só um Ah Negócio de porro pra desenhar Acho que isso aqui é folha sulfite, né? Ai, isso aqui eu vou esconder aqui com certeza Meu Leleque As mesmas coisas Então, eu fico com esse negócio aqui Mas não tem nada pra eu pôr em cima A gente tá em um novo nível agora É um outro nível Não tem nada pra eu pôr em cima Gente, eu estou vendo um tênue, não sei se é assim que fala, eu estou vendo um espacinho aqui. Vou deixar assim. Cabe aqui? Não, vou deixar o Leleque aí, a bruxinha, o bichinho ali, a fro aqui, essa outra fro aqui, esse outro negócio aqui. Vou deixar assim. Ai, que arrumação linda! Agora vamos para a cozinha. Olha, ainda aquela opressão de não poder abrir nada. Ai gente, agora que eu entendi, isso aqui é embalagem de esponja, eu estava achando que era tipo sardinha. Está errado! Achei que era bolacha! Elormes, muito obrigada pelo sub! Seja muito bem-vinde, manda amor, chato! E aí, molecula, não sei onde é isso não. Deve ser ali. Ali pequena, muito obrigada pelo sub! Seja muito bem-vinde, manda amor, chato! Pô, mas tem coisa demais! Eu achei que tem coisa demais! Barulhão? Barulhão? Não, eu gosto de deixar a faca ali. Ah, esses temperinhos, que coisa mais fofa! Ó, essas panelas eu já vi que dá para deixar em cima da pia, hein? Ou, pia não, fogão, hein? Ai, deixa, eu vou deixar aqui no canto. Lalador? Menina, é o tamanho do saco de lixo! E aí, molecula! Ah, é coisa demais! Chega, gente! Ô, meu Deus! Gente... Gente... A, E, I... A, E... Olha que coisa mais fofa! Colocou o cocôzinho na geladeira? Coloquei! Olha, o lixo é aqui, com certeza! Eu acho que eu vou colocar aqui em cima essa florzinha. Esse aqui eu vou tirar daqui, não sei onde eu vou pôr, mas não vou deixar na cozinha. Só se depois reclamar, né? Falar tipo assim... É na cozinha, né? Que com certeza vai acontecer. Eu não entendo porque essa água aqui eu tenho que guardar ali. Tipo, em cima, sabe? Nessa garrafa. E a faca não veio, hein? Aí eu vou trocar, gente. Vou deixar um assim e um assim. Um de cada. Aqui a gente faz as coisas certas. Um... Saquinho de lixo. Uh... Um... O escorredor é aqui com certeza. Um... Eu preciso comprar um pilão. Toda vez eu esqueço. Que eu preciso comprar um pilão. pra um pilão. Olha, isso aqui aqui em cima. Ai, tem bastante gaveta. Eu gostei. A faca deve estar em outro negócio. Putz. Isso aqui precisa guardar na gaveta. Tem um de Mickey. Gostei. Eu tenho de Mickey também. Hum... Olha, esse daqui pode ser aqui. Esse daqui também. Esse aqui eu vou também... Não, não vai dar. E isso aqui? É aí mesmo? Ou será que é aqui? Não faz sentido nenhum ser ali. Vou deixar aqui. Pra mim não faz sentido ser do lado da pia, mas tudo bem. Hum... Vou guardar aqui umas coisinhas. Esse aqui pode ser aqui com certeza, eu acho. Esse aqui eu acho que é pra cá. O faqueiro deve dar pra pôr... Menina, será que dá pra pôr aqui assim? Acho que deve ser aqui. Deve ser aqui. Aqui não tem tomada. Sei lá se isso faz sentido ou não, gente. Olha. Vou colocar aqui embaixo. Essa arrumação pra mim... Não faz sentido nenhum. É só por causa do jogo mesmo. Porque eu tô tentando enfiar onde dá aqui. 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 Vou botar aqui... Com certeza alguma coisa vai estar errada. Eu sinto no meu coração que alguma coisa aqui vai estar errada. Vamos ver no andar de cima no banheiro. Ai, vocês escutaram o barulhinho dele subir na escada? Calma, não vou começar aqui já. Tô me precipitando. Nem fiz aqui, esse lugar aqui. O negócio aqui. O que é isso? O primeiro ingresso do cinema. O que é isso? Meu Deus, por favor. Isso aqui não é na cozinha não, né? Acho que não. Tá, isso definitivamente não é aqui. É aqui. Ai, que ódio. Tava tudo tão beautiful. Feliz aniversário, Ian. Muito obrigada pelos 100 bitos. Hoje é o aniversário do meu namorado, Ian Gabriel. Pode parabenizar ele? Claro que sim. Feliz aniversário, Ian. Um beijão pra você. Muitas felicidades. E manda amor, chato. Manda parabéns pro Ian. Calma, é de neném esse. Esse aqui eu não sei. Não deve ser esse. O de neném eu vou guardar no quarto do neném. Notebook da mulher. E aí E aí Ah, isso aqui é de comer em cima, gente. Coloquei no chão achando que era tapete. Ok, deixa eu tirar daqui da mesa. Música 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 Agora eu entendi, galera. Tem que deixar a mesa pronta. Música Hana Garbes, muito obrigada pelos dois meses, Manda Amor Chato. Muito obrigada. Miki Witch, muito obrigada pelo sub. Seja muitíssimo bem-vinte, Manda Amor. Ali Pequena, muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vinte. Manda Amor Chato. Gente, eu não quero colocar isso em cima da mesa Nem cabe Colbe Olha lá, quando eu falo que cabe tudo Começa a acontecer esse tipo de coisa Olá Ah, eu tava aqui, né? Hum Vou deixar em pé esse, esse Menina Será que eu posso? Mas e esse aqui? Isso aqui é de pôr na parede? Deixa eu ver aqui Hum Isso daqui Deixa eu levar pro quarto delas O closet é separado Ai meu Deus Riquíssimas Riquíssimas Ah não, as galinhas Não, aquele é meu lado Ah, elas fazem yoga juntas Não, isso é na sala Isso é na sala Isso é na sala Não é mais na sala Eu não sei onde é Uh Olha o que temos aqui Ai, será que eu posso colocar os passarinhos na janela? Ai, me quebrou, hein? Eu acho que é assim Eu amo Eu acho que é isso Gente do céu Ai mais um Será que vai ter mais um Ou esse é o último Ah não, vai ter mais uma fase ainda Pelo jeito Eu vou colocar a plantinha Aqui em cima Porque ela é linda Eu vou colocar Isso aqui aqui embaixo Porque as vezes me dá uma coliquinha Vou colocar aqui Vou colocar o meu radinho E o dela ali E vou espalhar os pintinhos Pelo quarto Como se eles estivessem andando A mamãe vai ficar aqui Se não puder ficar aqui eu mudo Ó esse tem uma gravatinha Que gracinha Não faço ideia onde é isso aqui Vai falar que tá errado com certeza Ai dá pra eu colocar em outro lugar isso aqui? Menina, tanta roupa Eu só quero organizar bonitinho Os cabides Mano, eu não sei de quem são essas roupas aí Já misturou tudo? Pra mim já misturou tudo Gente Gente Nem sei de quem é isso aqui Nem entendi até agora o que é esse negócio vermelho. Ah, eu não sei o que é o negócio vermelho que você tá falando. Ainda mais já faz um tempinho que eu vi a mensagem. Bom. Galera... Ah, tá. Gente, eu não sabia que dava isso, não. Ah, não. Acho que é porque é pequeno aqui. Ah, tá. Entendi. Ah, esses vestidinhos são muito lindos. Muito fofinho. Começou as calcinhas. Olha lá. Ai, cara, me dá um tempo, meu. Ai, esse não sobe porque é muito longo. Ixi, desliguei a luz aqui. Ah, isso aqui é de colocar incenso. É de pôr incenso. É de pôr incenso. Ai, gente, olha. Eu vou guardar uns bagulho aqui. Esse aqui vai ser de meia. Engraçado, né? Eu adoro jogar jogo dessas coisinhas, assim. De arrumar. Vai ver se eu arrumo minha cama. Meu armário, quer dizer. Minha cama... Minha cama não, caralho. Meu armário. Tá arrumadíssimo, galera. Nossa. Nunca vi mais arrumado. Aqui, ó. O conjuntinho de academia. Menina. Eu não sei se cabe tudo isso aqui, não. Não sei. Não tô confiante. A música até acabou. Nothing compares to you. Oh, no, baby. Na, 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 na. Eu quero que os vestidos fiquem na frente. Vai ver se eu arrumo meus vestidos. Não, meus vestidos estão arrumadinhos. O grito que eu alandeio, meu Deus. Caçinha. Caçinha. Ixi. Ah, tem uma meia errada. Perfuminho. Perfuminho. Ah, tem muita calça legging. Um croft. Ah, ela deve fazer yoga. Com certeza ela faz yoga, galera. Tá, eu quero... Deixa eu ver. Oi, oi, lindona. Te amo demais. Obrigada por me ajudar sempre nas minhas crises de ansiedade. Raquel, muito obrigada pelos sete meses tier 2. Manda amor, chato. Muito obrigada. Alan, muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vindo. Manda amor, chato. Deixa eu só dar uma arrumação aqui. Eu coloquei esse quadro nessa parede, gente. Mas eu não vou deixar aqui, não. Ai, fica difícil, né, criança? Por que eu falei criança? Tenho nem ideia. Ah, só cabe duas roupas por gaveta. Tá, as gavetas estão cheias agora. Ah, não. Você vai sair daqui, ó. É. Ok. E essa carça aqui? Ah, isso é uma saia. Aqui, pronto. Ai, que lindo. Olha, gente. Eu não sei que caderno é esse. Vou estar juntando aqui, ó. Então, calma. Deixa eu colocar esse aqui no fundo. A borsa. A mochilinha. Mochilinha, não. Mochilinha. Ai, que gracinha que tá. Tá lindo. Não sei onde colocar isso. O quarto do baby. Bó. Bó. Tá, o quarto. Não sei onde colocar isso. E umas coisas aqui. Deixa eu ver. Vou fazer o quarto do nenê. Vai. Bom, essas plantas aqui, não sei se pode ficar aqui. Porque é um trocador. Gente do céu. A, B, C, D, E. Será que eu vou ganhar ativo? Bebê construtor. Ganhei. Gente, eu não vou deixar essas plantas aqui, não. Ai, roupinha. Roupinha de nenêzinho. Ai, gente. Eu sou doida pra ter nenê. Já contei isso pra vocês? Eu tô doida. Eu sou doida pra você ter nenê. Ai, nossa. Eu sou doida pra ter nenê, gente. O tamanho desse negócio. Eu quero muito, 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 muito ter um nenê. Tá, e agora? Bom. Nossa, mas quando eu tenho nenê, eu não vou postar foto nenhuma. Vocês nunca vão ver a cara do meu nenê. Ai, gente. Eu não vou ter coragem de postar foto do meu nenê. Quando eu tiver. Eu não vou ter coragem, não. Muita exposição. Muita exposição pra um nenêzinho, sabe? Acho que é muita exposição. É muita exposição pro nenenzinho Sei lá Ele não escolheu Aquilo, sabe? Sei lá Eu penso assim Eu acho Não acho certo não Tipo, filmando a cara do filho Sei lá Cada pai faz o que bem entende, né? Olha, muitas coisas aqui Muitas coisas Vai fazer publiciça O neném folgado Eu acho o neném É muito caro e tem que começar a trabalhar Desde cedo fazendo publicinha Muito dinheiro com você, neném Olha, vamos tá Trabalhando Gente, me fala Pra que tanto bloco? É assim, isso aqui? Ai, tem isso aqui ainda Nem vi Putz Ó, a gente já tem, hein Que é o Nossa, isso no quarto Nossa Esse arco-íris no quarto de neném Deve ficar muito fofo Ai, meu dedo tá doendo Ai, meu dedo tá doendo Ah, velho Eu não sei onde pôr isso aqui Eu não sei não Mano, eu não sei onde pôr isso Gente, desculpa Mordedor Bolinha Vou guardar Sei lá Tem alguma coisa errada aí Certeza Vai, vamos aqui O projeto do quarto de neném Mas é tudo Nossa, demais Ai Gente, ela tem produto demais A esposa Tem produto demais Nossa, chapinha exagerada, né Gente Um patinho de borracha Desodorantezinho Remedinho Ai, gente Eu preciso tirar tudo Senão eu não consigo, não Ai, que fofo Que que é isso? Que que é isso? Isso era na sala, né É O que foi? Tá errado? Que que tá Que que tá Vermelho? Por que que tá Vermelho? Ih, molécula Ah, tá aqui Gasguei Gasguei com alguma coisa A minha saliva Óbvio, né O que que ia ser? Com o meu veneno Ih, molecona Que que é isso, hein Ih 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 Gente Isso aqui serve pra quem, então? Ai, eu odeio quando acaba a musiquinha Pelo menos não tem Listerine mais Gente, eu não vi essa porta Gente, eu não vi essa porta Eu não vi essa porta aí Por que 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 esse balde tá aqui? Não faz sentido Olha, não tem onde isso aqui ficar Aqui? Aqui Gente, olha Olha, me desculpa Não faz sentido Não faz sentido umas coisas aqui Por que que tem tanta toalha? É pra ficar aqui embaixo? Será? Vamos ver Menina, posso falar uma coisa Eu tô com um gatinho aqui Tá? Eu vou tá usando essa E essas duas E essas duas, tá bom? Não Não vou fazer isso Isso Ó, bem lindo Deixa eu guardar esse monte de pote aqui dentro Um desodorantezinho Isso aí Que eu sei lá o que é isso Tem alguma coisa piscando aqui ainda? Não, né? Não no banheiro Vamos ver aqui Tudo certo Aqui Aqui tá errado Isso Já tá de noite Isso aqui dentro, né? E esse aqui é onde? Ai, esse daqui Infelizmente Eu não sei onde é É com muito pesar Ah, deve ser lá na lavanderia É tudo no chão É tudo no chão É tudo no chão Galera Ah, eu não faço ideia onde é isso Esses livros não são aqui Ah, o notebook deve ser aqui também Ah, o notebook deve ser aqui também Tem muito espaço e um quintal também Tem muito espaço e um quintal também Acabou 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 Muito fofinho Esse jogo Amigos Amigos Eu acho Aí quando a gente foi morar com o boy Mas ele era lixo A gente descobriu depois Aí a gente voltou pra casa da mamãe Aí a gente achou um lugar baratinho Pra gente alugar e morar E esse é o mesmo lugar que aquele lá Ah não, mas aí é quando a gente conheceu Nossa amada E ela veio morar com a gente Aí a gente teve nossa casinha E a gente via ter um neném Que coisa linda Eu amei Que coisa linda Achei que ia ter mais um Porque tinha mais um ovinho Pra chocar Muito lindo Que coisa linda 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 Era eu cantando Era eu cantando Era eu Era eu cantando Menina Será que é a mesma coisa? Deixa eu ver Ah é É a mesma coisa Eu só queria ver É uma coisa É uma coisa Adesivos E não ganhei E não ganhei alguns E não ganhei alguns